É com alegria no coração que eu venho aqui avisar as crianças de Lagoa Vermelha que tá tudo pronto com nossos kits. Esse ano nós conseguimos fazer mais de dois mil seiscentos e oitenta kits. Dois mil seiscentos e oitenta? É, dois mil seis, tudo igual. Como eu trouxe um aí pra te ver, né? Sim. Que vai o sonho de valsa, o ouro branco, três pirulitos. E esse ano foi contado as balas. E mais dez balas. Cada criança que aparecer vai ganhar um kitzinho desse. Ah, que maravilha. Começa que horas a distribuição na segunda-feira, Fuscão? Segunda-feira a partir das nove horas. Então vamos começar lá pelo bairro Boa Vista. As nove horas. O começo é pelo bairro Boa Vista. Bairro Boa Vista e viemos subindo. Sim. E esse ano nós optamos por ir com duas caminhonetes. Duas. Duas caminhonetes e vai o... Para acelerar mais a distribuição. Duas caminhonetes e vai o motorista e duas pessoas em cima para evitar a aglomeração. Isso. Eu até peço para os pais, para as tias, para as mães das crianças, que não precisa eles virem a nós. Onde apareceu a criança, pode ter certeza que eu desço da caminhonete e vou levar. Eles podem esperar na frente das residências, que toda criança que aparecer vai ganhar um kit. Eu sei que a criança vai vir até nós. Só uma exigência que eu quero deixar bem claro. A criança para receber vai ter que estar usando máscara. Isso. Essa é uma exigência certa que nós vamos ter. Se não tiver de máscara, não vai receber. Então o pai e a mãe que já avisa as crianças. Que já vão providenciando. Porque eu acredito que nessa situação que nós estamos vivendo aí, acho que não tem ninguém que não tenha uma máscara, né? Ah, impossível. E visa preservar a própria criança e as demais pessoas. As demais pessoas, né? Principalmente nós, que nós vamos passar na cidade inteira, né? Isso. E todos os que vão distribuir vão ter que estar de máscara. Até eu sugerir de usar a luva. Daí meus colegas dizem que até a luva não é essencial, porque nós só entreguemos o pacotinho e saímos, né? Isso mesmo. E a previsão é entregar tudo de manhã? Nós começamos de manhã, daí não interessa a hora que nós vamos terminar. Não tem horário pra terminar. Enquanto nós estiver aparecendo criança, casa sobrada, aí de tarde o cara dá mais uma volta, daí a gente leva no lar da menina, no lar da idosa, na celulave. É sempre assim, nunca sobra. O nosso intuito não é pra sobrar, é pra distribuir. É pra distribuir tudo. Isso. O número de kits é maior em relação ao ano passado? Do ano passado agora subiu 430.